Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso gratuito de layout para SketchUp para fazer detalhamento dos nossos projetos, principalmente projetos de interiores. Na aula de hoje eu quero te falar sobre as rachuras, como que você pode colocar elas e isso vai facilitar na apresentação dos seus projetos, beleza? Lembrando que se você não assistiu as outras aulas desse curso gratuito, vai ter um card aqui por cima para você acessar e se você quiser o certificado gratuito desse curso, é só acessar na descrição desse vídeo, beleza? Antes de mais nada, eu sou o Leandro Amaral e gostaria de pedir para você se inscrever agora no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like no vídeo e também conhecer todos os materiais sobre arquitetura, engenharia e design disponíveis para você no meu site. Acesse na descrição. Perfeito, então, eu estou com esse projeto aberto e vamos supor que eu puxei isso aqui do SketchUp e eu queira simbolizar melhor esse suporte do espelho. Está vendo que aqui está um suporte? Leandro, eu queria usar uma madeirinha, alguma coisa nesse sentido. Tem como? Sim, tem como. Eu vou pegar o retângulo e vou desenhar, eu vou contornar esse suporte. Então, eu vou clicar aqui, eu vou selecionar aqui e vou clicar aqui embaixo. Sem me preocupar com o preenchimento, por enquanto, eu só estou fazendo os meus retângulos. Vou fazer aqui. Maravilha. Vou selecionar eles quatro com a tecla Ctrl. Ótimo. Agora, vindo aqui em estilo da forma, se a gente desligar o preenchimento, ele tira todo o preenchimento. Se a gente desligar o padrão, ele tira essas rachuras. Vamos ver se ele desligou, não desligou. Deixa eu deixar ligado o preenchimento e desligar o padrão. Agora ele desligou o padrão. Então, vamos supor, eu posso deixar ele preenchido com alguma cor, por exemplo, essa. Ou eu posso... Leandro, deixa eu puxar mais para o marronzinho aqui. Beleza. Leandro, eu quero simbolizar uma madeira. Beleza. Vou voltar aqui, vou ligar o estilo padrão. E aqui embaixo, dentro de preenchimento de padrão, eu vou clicar aqui em todos os padrões. Eu posso vir em símbolos de material. Eu vou procurar aqui por madeira ou algo que simbolize a madeira. Tá vendo? Nós temos madeira compensada. Eu acho que não está legal esse símbolo. Eu posso usar, talvez, o aço. Eu acho que, talvez, daria legal para simbolizar a parte da madeira. É o gosto de cada um. Então, eu posso vir aqui e selecionar o aço. Olha o que ele fez. Ele já simbolizou com o aço. Eu posso aumentar ou reduzir essa escala, tipo, para 0,50. Ele reduziu a escala. Ou eu posso aumentar. Está muito grande. Beleza. Vou deixar o padrão em 1 aqui. Beleza. Por que eu deixei marronzinho? Porque a madeira, marronzinho, etc., a gente pode deixar assim. Ou pode simplesmente desligar o preenchimento. Ele vai ficar apenas o tracejadinho da madeira. Beleza? Outra função também é o traço. Ele está desligado. Mas eu posso ligar ele. Está vendo que deu uma espessura ao contorno, ao perímetro desse objeto? Então, a gente pode alterar a cor dele ou mudar os pontos dele. Por exemplo, deixar ele mais forte ou mais fraco. Então, vou deixar com o traço 2. Olha como que ficou mais grosso. Então, depende muito daquilo que você quer simbolizar. Ok? Deixa eu voltar aqui para 1. E nós também podemos alterar o estilo desse traço. Posso deixar ele tracejado. Posso deixar ele com todas essas linhas disponíveis aqui no layout. E também alterar a escala dele. Beleza? Que é essa escala que eu posso tanto aumentar, olha lá, a escala, quanto eu posso reduzir. Entende? Vou voltar aqui para 1. Beleza? Então, dessa forma, você consegue adicionar rachuras no seu projeto e simbolizar aquilo que você achar interessante. Só que tem um parênteses, tem um porém. Será que o seu cliente vai pagar por você estar preenchendo com madeira? Por exemplo, eu, tem casos que eu não me preocupo. Eu vou, por exemplo, esse projeto eu deletei. E tem uma seta escrita aqui, olha, suporte do espelho. O vidraceiro já vai saber que aquilo é um suporte do espelho. Então, eu posso escrever suporte, espelho, madeira. Então, o vidraceiro vai saber que isso aqui é um suporte do espelho em madeira. Entende? Então, dependendo do caso, eu não perco meu tempo colocando. Mas, cada caso é um caso. E outras informações, você pode colocar essas rachuras aí sim. Elas são fundamentais. Então, eu espero que você tenha aprendido, gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.